Vamos ouvir. Não, eu vou com gás. Olha o cara lá atrás, meu Deus. Morri pra caralho. Olha lá. Vai pra frente e mira nos caras que eles vão ter que vir, meu amor. Não, eu vou cagar na cabeça deles. Foda, né, velho. O pensamento dele é doideira. Ele queria esperar um pedaço de janela. Olha isso, olha isso. O cara lá em cima. Eu bato sinal. É agora, eles estão brigando. Tem um cara aí dentro, tem um cara aí dentro. Cadê a loja? Cadê a loja? É aí dentro, é dentro. Cadê? É dentro, animal! É dentro, animal! Marca! 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 Os caras estão aí brigando. Vai lá de frente aí. Meu Deus, meu Deus! Eu tô indo um grudor que você quer grudar. Eu tenho uma repulsa, uma vontade de vomitar que eu tenho quando vejo esse cara brigando. O que é isso? Desce o inseto, segue o baile aí. Caralho, velho! Eu achei que ia grudar, velho. Uma repulsa, um negócio, um nojo, ó. E eu pensando que eu tenha feito merda. Eu vejo um cara fazendo negócio desse. E o pior é que eu pensei. Ele ia derrubar um, só que não. Caralho, velho. Vocês vão ficar aí me cobrando, é isso? Eu mesmo não. Quem sou eu? É isso, mano. Devia ter usado seringueiro, velho. Vocês nem pra me alertar e vocês não marcam a loja. Eu sabia que eu venho teu jogo, quem dirá eu? Porra! Vocês não marcaram a loja, não sabia onde era. O Fodovski tá fudido, viu? Já tá nu. Já morreu. É. Entregou a Jesus. Jesus agora... Jesus que tenha misericórdia... Misericórdia do Fodovski. Acabou. Brincadeira. Rapaz, se ele realmente achou que ele fosse sair vivo, deve sair, né? O pessoal da casa branca aí... O pessoal da casa branca aí... Tá.